Olha a quantidade de carro que esse jogo já tem, velho, 800 cavalos, velho, vira 63 graus. A gente fica tão preso ao assento Corsa, velho, às vezes uns detalhezinhos de outros jogos, e eu fico impressionado, mano, isso é a coisa que me incomoda, eu não gosto de jogo de carro com tráfego. E aí, gurizada? Pra quem não me conhece, meu nome é Adriel Machado, e esse é o meu canal de Drift Virtual, e no vídeo de hoje, olha aí onde é que eu tô, hum, 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 lembra que jogo é esse? Tô aqui no Overdrift Festival, que, mano, eu fiz o vídeo semana passada, essa semana já atualizaram o jogo de novo. Semana passada, colocaram um mapa novo, né, o mapa do Japão, se você não assistiu, eu vou deixar aqui, ó, o vídeo aqui, com o mapa do Japão. E o outro mapa que eles tinham, era o mapa dos Estados Unidos, se liga, ó, quem nunca viu o jogo, mano, é um jogo de Drift de mundo aberto. Ó, esse é todo o mapa do jogo, e é bastante coisa pra explorar. Então, eu vou explorar com vocês esse mapa aqui hoje, e a gente vai andar tudo isso aqui, mano. Tipo assim, eu não vou mostrar, tipo, todas as estradas, mas cada ponto tem alguma coisa pra fazer, tem algo assim, né, Então, vamos explorar eles inteiros, todo esse mapa, ver o que atualizou, atualizou também gráfico, atualizou os carros que estão com mais ângulo, etc. E pra gravar, mano, eu tava dando uma olhadinha aqui, uma relembrada aqui, e, mano, Firestore, olha a quantidade de carro que esse jogo já tem, velho. Acho que já tá com 50 carros, esse aqui é tudo carro novo, ó, Mustang, Lada, ônibus, tem uma desgraceira de carro aqui. Vamos pegar um carrinho massa aqui? Hum, supra novo, gosto, M2, Lada, panzinha, ah, é um S14, kit boss, 350Z, legalzinhos, hein? Hum, nossa, que Skyline da hora, meu Deus, velho, massa, hein? Curti esse Skyline, hein, rapaziada? Eu quero pegar um carro americano, velho, já que a gente vai explorar o mapa dos Estados Unidos, né? Olha aí o carro americano que eu queria, hein? 800 cavalos, velho, vira 63 graus. Mano, eu vou pegar, beleza. Aí, vamos dar uma voltinha com ele? Primeiramente, então, vamos lá pra cima, velho. Setor por setor. Primeiro aqui no Circle State. Sentiu o drama do carro? Circle State é um bairro circular. Ah, é bom pra iniciantes, né? Ou pra que nem eu pegar a mão do jogo, ó. Tá puxando muito o volante. Ó, eu tô sem essa noção. Tô achando silencioso esse carro. Ai, eu queria tanto que esse poste deu base. Vou pegar na mão certa, ó, tava na contramão. Ah, então é rotatória infinita pra galera mais novata pegar a mão do jogo. Boa proposta. Outro detalhe super importante que é online, tá? Eu entrei num mapa aqui mais vaziozão. Mas esse jogo, ele é online, mano. Aqui é só um posto, né? Eu tô sem dinheiro pra arrumar o carro. Tem que passar no banco. Pra pegar o dinheiro que eu fiz fazendo drift. Colocar na conta esse dinheiro. O dinheiro fica na carteira, digamos assim. Tem um F aqui que é esse F, mas é um viadutozão da hora, hein? Eu vou fazendo assim, tá? De cima pra baixo eu vou fazendo tudo. Ó, dá pra você chamar um amigo aí. Ó, dá pra você chamar um filho. Vou me emendar, vou me emendar. É mais fechado do que eu imaginei que fosse. Vamos lá, então descobrimos aqui. Vamos pra cidade silenciosa. White Town. Ó, eu tô com aquele dinheiro lá em cima lá. Oito mil quinhentos e cinquenta e nove, ó. Tá no bolso, digamos assim. Eu tenho que parar aqui pra ele mandar pro banco que eu tô devendo, inclusive. Ó, aqui é a cidade silenciosa. Aí ele tem no mapa ali, né? Os traçados, ó. Aqui é o amarelo. Tem esse azul aqui. Vamos fazer um traçado azul e o amarelo. Ó, baladinha rolando ali, fi. Brinca. Nossa, subi no meio em fio, véi. O carro foi com tudo. Tá, olha. Caralho. Não, era pra ter vindo pra cá. Aqui tem um monte de oito pra fazer. Ó, algum carro com som ali. Que legal. É massa, mano. A gente fica tão preso ao aceto corsa, véi. Que às vezes uns detalhezinhos de outros jogos. Pelo menos eu, né? Porque eu fico impressionado, mano. Então eu fiz o azul ali. Agora eu vou fazer o amarelo. Essa é a cidade silenciosa. Mas já vi que tem uma balada. Um carro de som. Um motel. Ó lá, outro som. Ele monta duro, véi. E aí, esse Fzinho. É onde tem aquelas largadas. Esse Fzinho. É, ó. É onde tem aquela largada que eu preciso entender ainda como funciona. Mas a cidade quieta aí, mano. É badalada. Agora... Orlan Speedway. Deve ser cópia de Orlando Speedway, né? É igualzinho Orlando. Já tô vendo já, ó. A largada aqui. Vamos ver. Ó, esse aqui já tem uma largada diferente. Ó, tem uma coroazinha ali no mapa. E tem um pinheirinho. Mil milhão de anos depois. O jogo é dificinho, véi. Não é facinho não, viu? Ó. Ó. Aí, caralho. Ó, soltou até foguete. A gente vai pra área industrial. O homem já disse tudo, né? Ah, é por... Isso aqui era por... O outro lado dele. Ó, e tem uma parte de rua. Não é só no... No espaço aberto. Desgraçado é legal, mano. Agora vamos voltar pras docas. Pessoal, se vocês estão gostando dos vídeos desse jogo, mano, comenta aí. Pra eu trazer uns vídeos jogando online aí com a rapaziada. Abrir uma live aí. Então é isso aí, ó. Da hora, mano. Mais um lugar. Zona industrial. Bomba Mall. Shopping bomba. Vai ter uma pistinha aqui no shopping. Pegando a mão do jogo, hein? Até o final do vídeo eu vou estar perito, filho. Eu acostumo rápido com os jogos diferentes, eu acho. Eu tenho muito isso de ficar jogando com vários carros diferentes, no assento e tal. Aí eu acostumo com os jogos mais fáceis também. Ó, acertou a bola. Finalizamos a uma volta. As pistinhas são massa, mano. Hot dogs. Eu não lembro, hein? A vez que eu joguei esse aqui, eu nunca ouvi falar, mano. O jogo, ele é tão simples que falta a configuração dele, mano. Será que eu gosto de jogo? Configuração simples, né? Por exemplo, aqui eu não consigo colocar aquela câmera que vira com a cabeça, igual o Car-X, igual a C. Outro carro de som ali. Nossa, mano, esse Challenger é... É tranquilo de guiar, hein? Mano, muito boa ideia deles de fazer circuitos dentro dos... O mapa, assim. Pra galera não ficar só andando à toa, velho. Esse mapa tá bem mais legal que o do Japão. Tá bem mais desenvolvido, né? Ah, essa área industrial eu já fui, beleza. Aqui vai ser igual aquele outro lá. Não adianta eu ir. Aí aqui tem um monte de montanha, pessoal. Essas montanhas tem tráfego daí, tá? Não tem nada demais pra mostrar, não. Vamos olhar só os pontos, né? Mas... Mas isso aqui tá cheio de gente, ó. Bora aqui na Over City. Eu acho que é nova essa cidade, Over City. Ó o Leclerc. Ó o Hachiroco e um Dodge Challenger. Exatamente oposto. Vamos buscar? O Hachiroco. O Hachiroco já ficou em choque. Tem outro carro de som ali. Ó, tem um estacionamentão. Essa cidade é nova, mano. Ah, sim. Essa cidade é da hora. Ó, aqui tá em obra. Ah, da hora aqui. Tem que ter força, viu? Tem que ter força, viu? Já agora, corre, rapaziada. Vai também, hein? Hihihihi! Tenho na dúvida se ia bater ali ou não. Ou se ia derrubar o negócio ou não. Na porta, rapaziada. Do gringo. Da hora, hein? Da hora. E o jogo é isso aí, rapaziada. Autorando, drift e... Não sei o que. Vamos ver outro lugar, mano. Essa cidade é da hora. Agora que vem a cereja do bolo, rapaziada. No mapa americano, eu acho que eles não planejaram fazer outro mapa. E aí, no mapa americano, tem Ebiso. Essa aqui, no caso, é a West, ó. Tem a West e tem a Minami. Essa é Ebiso West. Vamos lá. Vou chegar no M-500. Onde eles fazem a Fórmula Drift japonesa? Ah, foi de ré, velho. Onde eles fazem o Matsuri. É aqui, ó. Quem viu o meu último vídeo lá em Ebiso? Andando todos os traçados, ó. Mas é isso aí, ó. Ebiso West tem aqui também. Vamos para outro lugar? Valley March. Chicken Factory. Ó, a fábrica de frango. Vamos ver. Eu lembro disso aqui, eu fiz no vídeo do... Coloquei o 2JZ no Silvio. Nesse jogo. Ah, essa pistinha é top, mano. Acho que ela é para ser feita em modo inverso. Muito bem. Agora é legal essa pista. Aí tem a Pink Ring, que é inspirada na Red Ring, lá da Rússia, que é a Pink Ring. Vamos ver. Então é isso que ficou zoado no mapa americano, mano. Ficou muita pista misturada num lugar só. Agora o certo seria eles tirarem essas pistas aqui. Deixar só as americanas, mesmo. E aí faz um mapa. Sei lá, vários mapas, né? Mas, mano, esse jogo aqui nada mais é que o Forza baixa renda, velho. Tá louco? Olha lá. Brincadeiras à parte, as propostas são bem diferentes, mano. Não sei se tem outro jogo nessa pegada aqui, não. Mal Area. Vamos ver isso aqui. Isso é do shopping. Geralmente tem gente andando aqui também. Não sei porque agora não tem ninguém. A segunda marcha desse carro é só pra dizer, viu? Que a terceira onda, bicho, empurra. Sem medo de ser feliz, velho. Olha lá. Porcelerona, hein? Vai que vai. Dale, foguete. Ah, agora que eu entendi, mano. Slippoint vermelho. É zona externa. Ó, luz amarela interna. Ou seja, o vermelho você passa com a traseira. Amarela passa com a frente. Vamos pegar esse dinheiro aqui? Vamos lá, que agora eu vou sair do negativo. O povo gritando. Aí tem aquele monte de montanha. Deixa eu mostrar umas montanhas pra vocês, né? Quem caiu de paraquedas? Eu já fiz vídeo mostrando, né? Mas quem caiu de paraquedas aqui no canal não viu. Então, vou mostrar, ué. Aí tem as vias públicas. Elas têm tráfego. Isso é uma coisa que me incomoda. Eu não gosto de jogo de carro com tráfego. O que é tráfego, Adrião? É... Carro civis andando. É só porque eu falei e não vai aparecer um corno. Verdade, hein? Mano, apareceu um corno, velho. Ó, drift de alta velocidade. É, aqui então não é uma zona muito movimentada. Ele deve ter isso. Zonas mais movimentadas, zonas menos movimentadas. Então, vamos ver essa peixinha aqui, ó. Clutch Punk. Nossa, mano. Tá ligado? Quem joga Seto Corsa vai saber aquela ADC Clutch Kickers. Essa aqui é nova. Ó lá, ó. É o mesmo traçado da ADC Clutch Kickers, ó. Porque sempre tem servidor online nela. Talvez vai ser difícil vocês reconhecerem, né? Só pelo visual. Mas se olhar o mapa, é igualzinho. Ó, acaba a volta aqui, ó. Fica retinha. Aí, aqui a mais famosa de todas. Jump Drift. Vocês já imaginam o que é. Grande Ebisu Minami. Ó, eu queria fazer isso aqui, tá? O Outtap e tudo. Ó, vamos fazer um Jump aqui legal. Eu senti também nesse jogo que a gravidade parece menor. O carro salta muito mais longe. Quando ele, tipo, pra capotar também, capota mais fácil. Falta dar uma calibradinha aqui, viu? Valeu essa. Derrapei com as quatro rodas. Viu o que eu falei? A frente não tá indo no trilho, mano. A frente tem que seguir sempre, velho. Não pode ficar derrapando as quatro rodas assim. Isso que tá me... Me corroendo por dentro. Tirando isso, é divertido. Vai lá, vamos fazer a última aqui. Me orou. Me orou. Mas é isso aí, mano. Ebisu Minami aqui, legal. Aí tem uma tal de uma ilha perdida aqui, ó. Lost Island. Vamos ver o que é a Lost Island. É só um traçado normal. Sem muitas coisas. Ah, aqui mexe a câmera. Ó, mano. Eu sou bem burro. Tem duas câmeras internas, ó. Eu esqueci. Só que ela segue o movimento do carro. Eu gosto quando segue o volante. É tipo de uma rua, mas não tem zebra. Sei lá que diabo que é isso aqui. Legal, hein. A ilhazinha é divertida também. E agora, o gran finale, o Drift Ellipse. É, o mapa América tá muito legal. O Japão falta bastante coisa. Ah, aqui eu já sei qual que é. Esse aqui é Irindale. Ih, já me liguei. Irindale é esse aqui. Rodou, rodou, rodou. Rodou, trilhazinha. Então é isso aí, pessoal. Vamos me despedir por aqui. Espero ter gostado do vídeo. Querem mais vídeos de Overdrift Festival. Comenta aqui embaixo. Não se esqueça. Deixa o like aí, mano. Se inscreve no canal. Fica de olho nas lives, que eu vou abrir live nesse jogo aqui, viu? Segundas, quartas e sextas. A partir das oito horas, geralmente. Ai, perdi um combi. Top. Até assim, pessoal. Até o próximo vídeo. Falou. Tchau.